Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje é terça-feira, 7 de abril, e a gente vai começar a nossa pauta com matemática. A gente recortou o jogo para ser trabalhado, seria ser trabalhado hoje, mas esse jogo é sobre frações. E eu percebi que algumas pessoas estão com um pouco de dificuldade ainda com frações. Então, o jogo é um pouco complicado, e eu vou primeiro esclarecer as dúvidas e fazer alguns exercícios para reforçar o conhecimento de frações, para depois a gente entrar no jogo e fazer sem dificuldade, ok? A gente vai trabalhar das páginas 149 a 151, são problemas utilizando frações. O primeiro problema está falando de dois robôs. A distância a ser percorrida é 100 centímetros, ou seja, 1 metro, né? 100 centímetros. O primeiro robô, ele fez 75 centésimos do percurso, ou seja, ele deu um salto que foi até o 75. O outro robô fez 25 centésimos do percurso, ou seja, o salto dele valeu 25. Vocês vão marcar na reta, tem uma régua, sim, uma reta, para vocês marcarem a posição do A e a posição do B. E depois vocês vão dizer qual foi o robô que andou o maior percurso, ou seja, que chegou mais perto do final. É só anotar aqui. Esse é o problema número 1. O problema número 2 tem um quadrado para ser pintado. É uma sala de aula que foi dividida para fazer dois estudos. Um sobre biologia e o outro da área de tecnologia. A professora pegou as crianças e separou. Um terço dos alunos ficou com biologia. Como é que a gente vai saber quanto vale esse um terço para pintar de verde os quadradinhos no quadrado abaixo? Vai fazer fração de quantidade. Ou seja, vai pegar o número 30, dividir por 3 e multiplicar por 1. Aí, quanto deu, vocês pintam os quadradinhos, certo? Depois, você vai fazer a mesma coisa com o azul, que é metade, um meio dos alunos que estão realizando pesquisa na área de tecnologia. Vai pegar o 30, dividir por 2, multiplicar por 1. E vai pintar a quantidade de azul no quadradinho que está aí. Depois, vai sobrar uma fileira de quadrados. Uma certa quantidade de quadradinhos sem pintar. Vocês vão falar qual é a fração formada por essa quantidade de quadradinhos que sobraram. O que vocês vão fazer? O número de quadradinhos que sobrou é o numerador. E o denominador é 30, que é a quantidade de crianças que tinham na sala de aula, certo? Esse é o problema número 2. O problema número 3 começa na página 150, termina na 151. São 3 meninos que fizeram uma brincadeira na quadra da escola. 3, não, desculpa. 4 meninos. Eles fizeram saltos à distância. Cada um fez um salto e eles mediram a distância do salto. Eles andaram. O primeiro André andou 2 quintos do metro, ou seja, 2 quintos de um metro. Para você fazer a fração de quantidade é 100, divide por denominador, que é 5, multiplica pelo numerador, que é 2. É saber quanto que o André andou. A mesma coisa vai fazer com o Tiago, Felipe e Rodrigo. Tiago andou, o salto dele foi de 1 meio. O Felipe, 1 quarto e o Rodrigo, 3 quartos. Vocês vão fazer as contas e vão anotar nesse quadrado da letra A a extensão de cada salto, depois de fazer as frações de quantidade. Na outra página, na letra B, vocês vão ordenar as frações. Como é que vocês vão saber ordenar as frações da menor para a maior? Pelo valor da extensão dos saltos. Por exemplo, a menor equivale a 1 meio. Eu estou dando só um exemplo. Vocês começam pelo 1 meio e assim por diante até você chegar a maior. Na letra C, tem uma régua que nem na outra página. Vocês vão marcar a medida do salto de cada menino na régua que está disponibilizada aqui. Se o número que a criança saltou não estiver aqui, vocês calculam entre um espaço e outro aonde que se encaixa essa criança, o tamanho do salto dela e marca. Na letra D, vocês vão falar qual é o que teve o melhor desempenho, ou seja, quem teve o maior salto. É só colocar o nome da criança e ponto final. Acabou. Depois, vocês vão fazer a página 180, que é a lição de casa. A página 180 é para vocês fazerem frações nos diagramas, ou seja, vocês têm um desenho de uma régua dividida no número de pedacinhos que você vai dividir o inteiro. E aí, vocês vão colocar. O primeiro, o segundo ano, fez seus trabalhos em um dozeavos desse painel. Então, eles tinham um painel, cada clássico com um pedaço. Então, qual é, o que vocês vão pintar? A fração de um dozeavos. Vocês vão pintar o quê? Um quadradinho. Só vou dar esse exemplo inteiro, o outro vocês vão pensando, tá? O terceiro fez quatro dozeavos e o quarto ano fez um terço deste painel. O último está dividido em três partes. Então, um terço dá para vocês saberem qual é. Na segunda questão, no segundo problema, vocês vão representar um gráfico com essa quantidade. Espaço destinado ao gráfico do quinto ano. O que sobrou para o quinto ano? Um quarto, que está aí na questão de cima. Então, vocês vão pegar, a régua está dividida em quatro partes, vocês vão pintar a que cabe ao quinto ano. E embaixo, se vocês precisarem fazer alguma conta, vocês fazem a conta, certo? E é essa a lição de matemática, o vídeo de matemática de hoje.